Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso e, vamos para mais um fato. O oceano possui cinco bacias, o Atlântico, o Pacífico, o Índico e o Ártico e o Antártico. Acredita-se que a primeira travessia marítima ocorreu por volta de 53 mil a 65 mil anos atrás. Desde então, o oceano tem sido submetido a uma série de eventos históricos. Como resultado, os leitos do mar abrigam muitos tesouros. Alguns itens descobertos têm centenas de anos de idade. Talvez nunca conheceremos o oceano por completo. 95% do oceano ainda é desconhecido. Mas sabemos que há bilhões de dólares em tesouros no fundo do mar. Nesse vídeo nós listamos os cinco itens mais valiosos já encontrados no fundo do mar. Sem mais delongas, vamos direto aos fatos. Número 1. Titanic. Avaliado em 200 milhões de dólares. O Titanic é um dos navios mais famosos de todos os tempos. Afundou em abril de 1912, e seus restos mortais só foram descobertos em 1985. Suponha-se que o navio sucubiu por inteiro, então seu conteúdo teria permanecido intacto. No entanto, Robert Balaire descobriu que o Titanic tinha afundado em duas partes, e o que foi encontrado foi desintegração. Apesar disso, uma série de itens estavam em boas condições para vender por milhares em leilão. A descoberta global foi avaliada em 200 milhões de dólares. Há a possibilidade de que o naufrágio ainda guarda objetos de valor. Número 2. Nuestra Senhora de Atocha. Avaliada em 400 milhões de dólares. Quando a Nuestra Senhora de Atocha afundou na Flórida em 1622, o navio estava navegando a caminho de sua última parada em Havana, quando afundou devido a um furacão. Estava voltando da Colômbia e do Panamá, onde havia abastecido com carga de ouro, pedras preciosas, cobre, prata, índigo e tabaco para o rei Felipe IV. Número 3. Naufrágio de Salcombe. Avaliado em 800 milhões de dólares. Salcombe é uma cidade pitoresca e despretenciosa no sul de Davos, Inglaterra, no início da década de 1990. Foi feita uma descoberta que colocou Salcombe no mapa. Um navio, datado do século XVII, foi descoberto no fundo do mar. Continha pilhas de ouro marroquino. Então, em 2004, outra descoberta foi feita. Os restos de um navio da Idade do Bronze foram expostos devido a uma mudança no fundo do mar, e um grande número de artefatos do século XIII foram retirados dos destroços. Acredita-se que há mais a ser escavado do local, mas seu valor atualmente é de 800 milhões de dólares. Número 4. RMS República. Avaliado em 7 bilhões de dólares. O RMS República teve seu fatídico fim em 1909, quando colidiu com outro navio. O navio transportava 1.500 passageiros ricos, mas graças ao então estado do sistema de rádio sem fio, uma chamada SOS significava que os viajantes a bordo foram salvos. Seus objetos de valor, no entanto, afundou no oceano. Acredita-se que o navio também estava carregando vários milhões de dólares em ouro destinados à Rússia, mas isso ainda não foi descoberto. Em 1987, Martin Bayer lhe tentou salvar o ouro perdido, mas não teve sucesso. Especialistas estimaram recentemente que as moedas valem cerca de 7 bilhões de dólares, sem incluir os valores deixados pelos passageiros milionários. Número 5. Tesouro de Cesareia. Valor inestimável. Em 2015, a vida de Zvika Fayer mudou para sempre. O que ele pensou que seria uma viagem de mergulho de rotina, acabou sendo um evento monumental. Ele estava explorando os restos de um naufrágio quando notou algo cintilante na areia. Quando ele pegou, percebeu que era uma moeda de ouro. Como ele varreu a areia de lado, ele notou outro, e depois outro. Zvika rapidamente retornou à costa, e chamou a autoridade israelense de antiguidades. Com alguma ajuda, Zvika foi capaz de descobrir quase duas mil moedas de ouro, e uma série de estátuas. Acredita-se que o navio era um cargueiro romano que afundou há cerca de 1.600 anos. Um destroço semelhante foi encontrado no início de 2015. As duas descobertas combinadas não são a pena. As descobertas mais incríveis do tesouro romano em Israel, mas a descoberta subaquática mais inestimável de todos os tempos.